Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a maquiagem que eu mais faço pra gravar vídeos aqui no YouTube. Eu sou viciada nessa make, vocês já devem ter percebido que eu sempre tô com ela. Então por isso eu vim compartilhar com vocês. Já deixa seu like se você gosta de dicas de maquiagem e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu começo aplicando a base e eu uso um BB Cream. Esse é na cor média e eu tô usando média porque tô um pouquinho mais bronzeada. Fica melhor na câmera. E vou aplicar com esse pincel aqui que eu comprei lá na 25 de março, foi super baratinho, da marca Mandala. Ele é um kabuki pra aplicar pó, mas eu tô usando pra aplicar a base. E ele é bom pra aplicar a base líquida, tá? Fluida. Pra aplicar a base, uma base mais grossa ele não funciona. Mas eu tô amando usar ele pra aplicar o BB Cream. E aí o que eu faço? Eu faço assim. Eu vou mostrar exatamente como eu faço quando eu vou gravar vídeo, tá? A maquiagem que eu faço. Exatamente. Sem mudar nada. Eu faço assim, ó. Fica mais prático de espalhar. E aí eu vou espalhando aqui, assim. Eu não sei se essa luz tá muito boa, porque tá difícil achar uma iluminação boa pra maquiagem. Mas vamos lá. Eu tô com um pouquinho de máscara nos cílios, mas bem pouquinho a mesma. Mas não vai interferir aí na maquiagem. E aí eu vou espalhando. Nossa, eu amo esse pincel. Pra espalhar a base líquida. E aí eu desço um pouquinho aqui, ó. Pra não ficar marcado. Bem fácil, ó. Bem rapidinho de espalhar com ele. Agora eu vou usar o corretivo. E eu uso esse aqui da Ruby Rose Naked Skin. Que é maravilhoso. Eu não consigo usar outro. Ele é perfeito. E o meu é na cor L2. Tá um pouquinho claro agora, mas... Dá certo. No final dá certo. E aí eu aplico. Assim. Descendo um pouco. Já tá acabando o meu. Eu preciso comprar outro. E aplico também aqui na pálpebra. Tá bem no finalzinho. E aí eu pego uma esponjinha. E vou dando batidinhas pra espalhar. Essa esponjinha aqui é a da Sabrina Sato. Que eu comprei na 25 também. Ela é muito boa. Agora ela tá seca, tá? Mas ela úmida. Ela fica bem macia. E ela é boa pra aplicar aquelas bases mais densas. E custou só 4 e pouquinho. 4,50. Se não me engano. O pó que eu tô amando usar. Que eu tô apaixonada. Ele é maravilhoso. É esse aqui da Playboy. É o Foto Micro Finish Powder. Pó translúcido. Maravilhoso. Ele custa uma média de 15 reais. Onde eu comprei, né? Paguei 15 reais. Foi na 25 de março. E ele é um pó solto. E aí eu pego com a esponjinha. Bastante pó. Bastante mesmo. E aí eu faço uma caminha aqui, ó. Aqui embaixo. Com a esponjinha seca mesmo. Faço uma caminha. E agora eu não vou terminar a pele. Eu vou pros olhos e depois eu finalizo a pele. Nos olhos eu vou usar essa paleta aqui da Belly Angel. E eu sou apaixonada nessa paleta. Eu vou usar esse tom aqui, ó. De roxinho. Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por essa cor. Vou pegar um pincel aqui. Eu vou usar o Vult. Da Vult número 15. Esfumar. E aí eu vou aplicar aqui no cantinho. E já vou esfumando aqui no côncavo. É super pigmentada essa paleta. Tem alguns tons que não são tão pigmentados. Mas os tons mais escuros, eles são bem pigmentados. E essa cor é a minha favorita. Se vocês repararem no vídeo. Na maioria dos vídeos que eu gravei aqui, eu tô usando essa sombra. Na verdade, eu tô amando esse tom. Em tudo. Esmalte, eu gosto. Batom. Sombra. Uma louca. Pronto. Esfumei. Aí agora... Eu vou pegar a minha paleta da Luizense. Essa aqui. Que vem numa latinha. Ela é bem linda. Porém, as sombras não são tão pigmentadas. A que eu mais uso é essa aqui, ó. Vou usar essa douradinha. Pra vocês verem. Vou usar essa douradinha aqui. Essa paleta é linda. Pena que ela não é tão pigmentada. E aí, com o dedo mesmo, tá? Eu não pego o pincel. Vou passar o dedo aqui, assim, ó. E vou aplicar aqui na pálpebra. Só até a metade. Ai, essa sombra é maravilhosa. Sou apaixonada nessa sombra. Eu queria que tivesse uma dela só, sabe? Unetária. Pra vender. Ela é muito maravilhosa. Pronto. Passei até a metade. E agora eu venho com o pincel esfumado de novo. E dou uma esfumadinha aqui. Só pra mesclar aqui essas duas cores. Pronto. Agora eu vou pegar um pincel chanfradinho. Esse aqui é da Playboy. Esse chanfradinho. Pincel de sombra. E a sombra preta da paleta da Belly Angel. Vou pegar ela. E eu vou dar uma esfumadinha na raiz dos cílios. Aqui, ó. Na parte de cima. Vou dar uma esfumadinha. Pra quem não sabe fazer delineado, essa é uma ótima técnica. E no outro também. Vocês vão ver que rápida que é essa maquiagem. E é bem fácil, assim. Não precisa de tanta técnica, né? Pronto. Agora eu vou passar um lápis preto na minha dava. E finalizar com máscara de cílios. Mas antes eu vou dar uma limpadinha aqui, ó. Nesse pó. E vou arrastar pro resto do rosto. Eu já aproveito. Se precisar de mais pó, eu já aplico. Pra não ficar tão brilhando assim na câmera. Não é uma maquiagem perfeita pra gravar vídeos. Mas é a que eu sei fazer. Pronto. Agora eu vou aplicar máscara de cílios. Eu gosto de aplicar bastante máscara. Ah. E eu tô usando essa aqui da Vult. Bombastique Volume. Ela é muito boa. Tá sendo a minha preferida. Mas ela já tá no finalzinho. E agora eu vou aplicar bastante máscara. Gente do céu. Tá uma loucura. Esse especial vídeo todos os dias. Ai, me empurrei. Tô sendo uma experiência, assim, bem diferente pra mim. Eu tô gostando bastante. Mas é bem puxado. Bem puxado mesmo. Porque eu que faço tudo, né? Eu que tenho que gravar. Lógico, né? Que você tem que gravar, né? Mas tô dizendo assim. Eu gravo sozinha. Eu que edito tudo. Os vídeos. E aí... Meu, vai muito tempo. Eu não tô nem dormindo direito. Mas tá sendo muito legal. Espero que vocês estejam gostando. Ó, passei em cima. Passar embaixo. E agora nós vamos para o contorno. A gente tem que fazer um contorninho, né? Pra ficar bonita na câmera. Ai, tá muito calor esses dias, né? Ai, eu vou usar esse aqui da Ruby Rose. Que já, assim, tá fazendo bodas de prata. Tantos anos que eu tenho ele. É o PC16. É um pó normal. Que eu comprei mais bronzeadinho. Pra fazer contorno. Já faz muito tempo que eu comprei. E olha como ele tá. Ele dura demais. E eu vou usar o pincel de iluminador da Playboy. Que também tá bem velhinho. Mas ele é muito bom. As cerdas são ótimas. E aí eu vou fazer o contorno aqui, ó. Nessa parte mais fundinha. Onde tem o ossinho do rosto. Eu fico com um pouco de medo. De passar produto. E ficar muito, assim, na câmera. Ficar muito, assim, chamativo. Mas tem que colocar um pouco mais de... Carregar um pouco mais. Pra poder aparecer na câmera. Aos poucos a gente vai descobrindo, né? As técnicas. E agora vamos para iluminador. Eu tô usando esse aqui da Belly Angel. Tem um cheiro bem gostosinho. Ele é o B035. Muito bom esse iluminador que eu tô gostando. E com o mesmo pincel que eu usei aqui, ó. Pra fazer o contorno, eu vou usar ele. Aí eu pego, assim, bastante produto. E aí passo. Aqui. E aqui. E eu passo um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Pronto. Vou pegar um cotonete pra limpar esses borrados. Limpar aqui. E aqui que eu borrei. Bom, make quase finalizada. Agora eu vou usar o batom, que é o meu preferido. Ele é o da Belly Angel. Na cor que eu não sei. É B-A-F-L-0-9. Esse aqui, ó. É um batom líquido mate. Ele tem a tampinha, assim, com bolinhas douradas. E esse batom é maravilhoso. E ele custou só R$4,50, gente. Fala a verdade. É muito bom, né? Pagar baratinho nas coisas. E ainda ser de qualidade. Ai, eu amo esse batom. E ele tem um cheirinho bom. Dá vontade de comer. Chega mais perto. Se não, borra tudo, né? E ele... Ele fica bem... Assim, ele fica sequinho, mas também fica esturricado, sabe? E esse é o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Me contem aqui nos comentários se vocês têm alguma dificuldade na hora de se maquiar. Pra você que ainda não sabe, tá rolando vídeo todos os dias aqui no mês de fevereiro. E a playlist completa com todos os vídeos vai estar aqui na descrição pra vocês. Então eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!